Sabe que quando as pessoas me perguntam o que você faz, ao invés de falar, ah, eu sou publicitária, ou eu trabalho com isso, x, y, z, né? Eu gosto de contar que eu sou criadora de memórias, porque isso é a coisa que eu mais gosto de fazer, criar memórias. Quando a gente se conheceu, eu e o André, a gente estava na faculdade junto, e uma das coisas que mais, assim, atraiu a gente, um pelo outro, foi que a gente tinha os mesmos interesses. A gente gostava das mesmas coisas, e uma das principais era que a gente gostava muito de viajar. E quando a gente estava só na fase de amigos, a gente conversava muito sobre viagem. E isso foi uma das coisas que acabou fazendo com que a gente se apaixonasse e resolvesse casar. E no dia que a gente casou, um pouco antes da gente casar, a gente fez uma promessa um para o outro. E essa promessa era de que todo ano, pelo menos uma vez, a gente ia fazer uma viagem longa, e nesse mesmo ano, uma viagem curta. Então, no mínimo, a gente teria duas viagens por ano que a gente ia fazer, porque era uma coisa que a gente gostava muito, e a gente queria priorizar na nossa lista de coisas que não iam mudar depois que a gente casasse. E, incrivelmente, a gente conseguiu manter essa promessa. Não é incrivelmente, eu acho que a gente teve foco e, né, priorizou muito a viagem, e, principalmente, continuou com esse foco e prioridade quando as crianças nasceram. As crianças terem aparecido na nossa vida não foi um empecilho, pelo contrário, eu acho que a gente gostou ainda mais de viajar, principalmente porque a gente sabia do benefício gigantesco que uma viagem faz na vida de uma criança, na sua formação. Então, eu vou mostrar para vocês uma timeline das nossas viagens, desde o dia que a gente casou até hoje, são 15 anos que a gente completou esse ano de vida junto, assim, pós-casamento, e isso só aumentou, foi muito legal. Analisando aqui, a gente vê que 2008 e 2011, que foram os anos que as crianças nasceram, a gente deu uma diminuidinha, mas não deixou de viajar em nenhum ano, inclusive, a gente passou dessa promessa de duas viagens por ano. E 2019 foi o ano que a gente conseguiu dar a volta ao mundo com eles, né, conheceu 16 países em um ano de viagem, mostrando que dá sim e dá para viajar muito com as crianças. Então, por mais que a gente não queira, a gente acaba vendo o filho de outros casais, ou na escola, e acaba que a gente compara os nossos filhos com os filhos dos outros, mesmo que inconscientemente. E a gente viu, assim, uma diferença gigantesca na sociabilidade, na flexibilização das crianças. Elas são muito mais flexíveis, elas são muito mais desenvoltas, elas conversam com todo mundo, elas têm outras visões, elas aceitam mais culturas e pessoas diferentes. Então, a gente sentiu que a viagem abriu tanto a cabecinha delas, que, assim, foi não só um benefício para nós, porque a gente não queria parar de viajar, e foi, de certa forma, a gente começou com essa história de levar as crianças junto na mochila, foi uma coisa meio egoísta, porque a gente não queria parar de viajar, porque a gente sabia que aquilo era muito legal, mas virou também uma coisa que fez um bem danado para elas, e hoje a gente vê que o nosso egoísmo, de certa forma, fez uma coisa muito boa. Então, eu queria contar para vocês que isso só se tornou possível, esse tanto de viagens que a gente tem na nossa vida aí, praticamente com as crianças 12 anos viajando, só se tornou possível porque a gente priorizou e fez questão de cumprir a nossa promessa, e cada vez mais e mais a gente queria estar na estrada. Se você precisa de ajuda, se você quer também ter uma vida assim como a nossa, cheia de aventuras, eu posso te ajudar, manda um direct para mim no Instagram, ou você pode, aqui no vídeo no YouTube, deixar um comentário, eu vou ter o maior prazer de fazer um pouquinho esse movimento aí, que a gente chama de hashtag colecionadores de momentos, nós somos colecionadores de momentos, e a gente acredita muito que as pessoas deveriam colecionar momentos mesmo, a gente não precisa de tudo isso que a gente tem, de coisas, de bens materiais, o que a gente precisa e o que a gente vai levar no coração e na vida toda, são esses momentos que a gente passou e passa sempre junto com eles. Daqui a pouco eles não vão querer mais viajar com a gente, e a gente vai ter que entender que eles vão virar teenagers, e vão querer viajar com a galera, com os amigos, com a namorada, namorado, e a gente pelo menos vai ter no coração que a gente aproveitou a cada segundo que a gente pôde estar junto com eles e formar crianças cada vez cidadãos do mundo, né? Então é isso aí, um beijo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tem muita aventura legal para você assistir e muita dica bacana para você seguir, ok? Um beijo e até a próxima aventura!